Por que ele faz isso? Ele deixa como assim. É o celular? Aham. Que que era o MIT? Aham. Pessoal, já vou começar. Calma que eu vou... Ainda estamos aceitando, gente. Eu vou... Esse nível é qual? Angurus, T. 12 do 3. 2, 1, 2, 3. Calvei aqui. Pessoal, ainda não comecei. Já parei. Não dei gravação. Deixa eu divulgar nos grupos que estão começando a aula. Essa galera de Alfenas não entende a importância disso. Estão perdendo bolsa. Todo dia sai alguém de Alfenas do grupo. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, estou colocando nos grupos que a aula principal vai começar agora. Qual grupo que eu vou pôr também? Ah, não. Não, comunidade. Não consigo mudar o nome da comunidade. Passa um dia para me dar, né? Oi. Oi. Camila de Licinha. Camila ali, tua amiga. Olha quem está aqui, Camila. Dá um salve ali para Camila. Viu quem está aqui do meu lado, Camila? Me ajudando. Sem vergonha do Ender, eu não vejo. Então, sobrou para a Elisa. O Ender falou assim, né? Acabou que o irmão dele não conseguiu trazer. E era para ele estar aqui. Elisa está aqui. Deixa eu contar. Vai ter um curso em Alfenas. Um dia 25, viu, Camila? Dia 24 ou 25. Tá? Então, você pode ver Elisa lá naquele dia. Elisa está aí. Você pode ver, Elisa e todos eles. Bruno. Quem é de Alfenas aí já está avisando. É, uns dois sábados. Vai ter um curso. Eu acho que eu vou até abrir aqui para vocês, em primeira mão. Aí o Samuel vai vir também. É o Samuel. Samuel, você vai conseguir vir? Raul! Meu Deus! O Raul está aí. Curso de Triângulos. Só que mais avançado, né? Não é um curso de triângulo de ensino fundamental, não. Pessoal, precisa ser uma identificação completa, por favor. Vamos lá. Vamos começar. Já está gravando. Eu parei e voltei à gravação, né? Pessoal, eu vou... Eu vou dar algumas orientações para vocês. Eu sei que a maioria sabe. Mas como tem alguns que não sabem, se eu fizer a explicação agora, tá? Eu acho que vai... É melhor para não ter dúvidas depois e as pessoas não ficarem perguntando durante a aula, que pode acabar atrapalhando o ritmo da aula. Então, deixa eu falar de uma vez. A gente vai fazer agora a prova do canguru, a prova do canguru do nível J, tá? O nível J é uma prova que é do primeiro e segundo ano do ensino médio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer canguru, não. Canguru. Eu vou fazer a correção da prova do ano de 2022, tá? Então, eu vou corrigir algumas questões da prova do ano de 2022. As que der tempo de fazer, tá? Então, essa correção é da prova de 2022, tá? Eu vou corrigir na hora. Eu não fiz as questões antes. Eu nunca fiz as questões. Eu vou fazer junto com vocês. Como eu faço em todas as outras aulas, desde o início do Podemos, menos aquelas provas tipo OBM, não dá para fazer isso. Mas a prova eu pego no SUS, que eu resolvo aqui na hora, tá? Para quem quiser depois, depois dessa aula, assistir outras aulas, eu tenho aqui no meu canal o Matemática Otávio Salles. Espera aí que eu... No canal Matemática Otávio Salles, eu deixei fixada uma playlist com vários vídeos do canguru, tá? Cada nível tem mais de oito horas, pelo menos oito horas, para cada nível de vídeo. Tem as provas de 2021 aqui. Tem as provas de 2020, a primeira aplicação. Ó, tem as provas de 2017, tem um playlist aqui. Algumas tem de 2016 também. Algumas tem de 2014. Tem os simulados, que são as provas de 2013. E a gente também tem o cango treino. O cango treino é uma... São questões do canguru selecionados pelo próprio canguru. E se você pegar lá o cango treino, por exemplo, só do nível J, olha quantas horas de vídeo tem. Tem uma hora e cinquenta e sete de vídeo. Então, vocês podem assistir. Não tem... Eu não conheço nenhum canal que tenha mais vídeos do YouTube do que o nosso, tá? Do canguru. Nenhum tem mais vídeos do canguru do que o nosso. E as correções, geralmente, são essas. Desse jeito que eu vou fazer agora, feito em aula, tá? Então, é bem interessante. Vocês vão gostar, certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que... Bom, deixa eu explicar, voltar aqui. Depois eu volto para explicar. Então, a prova do canguru, ela é o seguinte. Ela funciona. Ela é uma prova, ela tem 30 questões. A prova do canguru é composta de 30 questões. Certo? Todas de marcar chifras. São 10 questões que valem 3 pontos. 10 questões que valem 4 pontos. E 10 questões que valem 5 pontos. Ok? Mas tá entrando, anda, gente. Mas nunca passa de 70? Será que não tá mostrando todo mundo? Ou será que alguém tá... O membro tá entrando? Não, não é. Tem muito mais gente. Será que esse pessoal tá sendo recusado? Não. É que entrou um... Fez um 30 a 30... Não, 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 não. E tava em 78. É, eu acho que pode ser um erro. Então, são 30 questões. A prova. 10 questões valem 3 pontos. 10 vale 4. 10 vale 5, tá? Se você errar, você perde ponto. Tá? Se você errar a questão de 3 pontos, você perde 0,75. Se você errar a questão de 4 pontos, você perde 1. Se você errar a questão de 5 pontos, você perde 1,25. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você pode deixar a questão em branco. Não compensa deixar a questão em branco, a menos que você não tenha nenhuma noção de chute, tá? Vale a pena chutar. Tem muito professor que fala, não chuta, não. Acho que eu falo nos vídeos antigos pra não chutar. Mas a minha dica muda. Pela minha experiência, chutar vale a pena. Os alunos que deixam muitas questões em branco nunca são premiados. Então, chuta, tá? Pode chutar. Se você não sabe, chuta, desde que você tenha uma ideia do que você está fazendo. Agora, se você não tem nem noção, você pode deixar em branco. O acaso pode te favorecer, tá? Porque se você chutar, se você chutar, você tem 20% de chance de você fazer, por exemplo, 5 pontos, tá? Não precisa mostrar as contas, são sempre de múltipla escolha, tá? Quando vai ser a prova? Pra quem vai fazer presencial, é na data que a escola agendar. Então, a escola decide. Tá? Entre dias 16 a 22. No caso do Salatiel e do Cesário, vai ser de 20 minutos, tá? Então, se é presencial, a escola decide. Online, quem for fazer online, vai fazer, você escolhe a data e o horário entre 23 e 24 e 25. Se você for fazer pelo Podemos, tá? Você pode, vai ser online. Tá? Quem for fazer pelo Podemos, vai ser online. Ah, não tem escola pra fazer. Vai no site do Podemos, tá? E se inscreve aqui, ó. Inscreva-se já. E aí, você escreve pra fazer a prova do canguru pelo Podemos. Certo? Então, se a escola sua não vai fazer, você pode fazer pelo Podemos. Ah, mas minha escola vai fazer. Então, você não pode fazer pelo Podemos. Se você fizer duas vezes, eles, perceber, eles cancelam as duas medalhas, tá, pessoal? Você perde tudo. Se você fez duas vezes, ganhou uma medalha e no outro, não, você perde a medalha. Então, não faça duas vezes. Tá? Então, você só pode se inscrever. Por exemplo, Aline Tejada. A escola dela, Aline Tejada é aluna do Podemos veterano. Certo? A Elisa aqui, ó. Elisa aqui. Da mesma escola que a Aline. A Elisa não pode fazer pelo Podemos. Porque a escola dela tá inscrita. Entendido isso? Entenderam isso? Então, você só pode fazer a prova, eu já volto no canal, você só pode fazer a prova pelo Podemos se a sua escola não estiver inscrita. Vem lá no site do Podemos e se inscreve. O canal, você pode entrar pelo site também, tá no link aqui. O canal se chama Matemática Otávio Salles. Vale a pena maratonar os vídeos ali, tá? Aqui você tem centenas de questões pra vocês fazerem, tá bom? Então, eu acho que todo mundo pode fazer o Canguru, que é ou pela escola ou pelo Podemos. E agora, a gente vai resolver as questões do nível J. A prova do Canguru é a maior prova em número de países do mundo. Não é a maior prova do mundo, a Olimpíada da China é maior que o Canguru. Eu acho que até o BEMEP, se eu não me engano, é maior que o Canguru. Mas o Canguru é feito em 130 países, tá? 130 países fazem o Canguru. A prova existe há mais de 30 anos, tá? Eu acho que tem 34 anos de Canguru. E ela chegou no Brasil em 2012, tá? Então, é uma prova que vale... É uma prova muito bem feita, muito bem elaborada, certo? 1. Vamos lá. Vamos dispersar, não, Lucas? Depois você me pergunta isso. Tá? Vamos lá. Então, vamos começar a resolver as questões da prova. É... Ó, Carla! Quer escrever... Ah, Elisa tá aqui me ajudando, tá? Pra quem não conhece ela, eu conheci a Elisa numa aula online, igual vocês aqui. E ela veio estudar em Muzambinho. olha pra você ver. Carla quer escrever o número 2002 usando palitos de fósforo de uma caixa contendo originalmente 30 palitos. Ela já formou os dois primeiros dias conforme a figura. Quantos palitos vão sobrar na caixa após ela terminar de escrever o número 2002? Então, vamos lá. Então, vamos escrever o número aqui. Tá? Quantos palitos eu gasto pra escrever 2002? Não tem outro jeito a não ser contar, né? Vamos lá. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 15, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu uso 21 palitos pra escrever 2022. Concorda? Só desenhar tudo e contar. Quanto que é 30 menos 21? É muito fácil, né? Vocês concordam que é fácil? É muito fácil. Tá? Tá? Mas isso é muito fácil mesmo. Passar outro é mais difícil. Muito fácil. É. Mas assim, até pra primeira ela é muito fácil. Tá? Então, vou passar pra frente. Certo? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? Não precisa ficar com vergonha, não. Ó. Um triângulo equilátero com lado medida 12 tem o mesmo perímetro que um quadrado. Qual é a medida do lado desse quadrado? Tá de sacanagem. Então, olha, o triângulo equilátero tem lado 12. Certo? Tem lado 12. 12, 12. Qual que é o perímetro dele, então? 36. Vamos pôr 12 vezes 3. 36. Eu podia pedir pelo menos a área do quadrado, né? Esse quadrado tem perímetro 36, lá. Então, é 9 em cada lado. Certo? Podia ter pedido a área da 81. Isabela Cidrone se identifica completo. Pessoal, identificação obrigatória nessas aulas, tá? Tem que ser completinho. Muito fácil, né, Mariana? Moara. Moara está presente. Flávio Novaes. Flávio, está animado em viajar para Florianópolis para receber teu ouro? Está ali o Flávio. Certo? Ou o Miguel, o Pedro, sei lá. Certo? Vamos continuar? Jaqueline Agra, a gente vai conhecer ela lá em Florianópolis, né, Jaqueline? Flávia Jaqueline Agra, que não é de Angra dos Reis, mas de Serrita, no sertão de Pernambuco. É no sertão ou no agreste? Então, vamos lá. Vamos lá. Algumas figuras foram desenhadas numa folha de papel matriculado. A folha foi dobrada ao longo da linha grossa, levando as partes esquerda para a direita. Quantas figuras vão coincidir? Tá? Então, vamos lá. Ah, a Carbonita. Agora que eu vi que ela está aí. Oi, Ana Luísa. A outra Carbonita também está. Então, vamos lá. Eu vou parar de conversar com o povo, senão eu vou distrair. Então, olha só. Você concorda que essa figura vai coincidir com essa? Você concorda que essa figura vai coincidir com essa? Você concorda que essa figura vai coincidir com essa? Por que que essa não vai coincidir com essa? Porque a diferença da distância... Olha só. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Aqui tem três. Tá? Então, a distância delas é diferente. Certo? Também eu podia olhar que tem um quadradinho sobrando aqui. Agora, essa aqui vai coincidir? Essa de baixo? Por que que não, Elisa? Porque uma está para um lado e a outra está para o outro. Tá certo? Então, quantas figuras coincidem? Três. Acho que não precisa explicar mais isso. Precisa? Sabe como que você tem certeza se elas são iguais? Você conta a distância delas até ponto a ponto, tá? Se você quiser fazer um jeito mais rigoroso, tá? Muito fácil. Mas vamos supor que fosse uma questão mais difícil. O que que você pode fazer? Tem uma estratégia de simetria que é o seguinte. Essa aqui é fácil, tá? Eu não vejo questões difíceis no canguru. mas você tem que pegar ponto a ponto, ó. Desse ponto até aqui, ó. Tem que ser congruente desse ponto até aqui. Então, esse segmento aqui tem que ser congruente a esse. Vou afinar. Bom, deixa assim, né? Aqui também, ó. Daqui até aqui tem que ser congruente daqui até aqui, ó. E como é um triângulo retângulo, é difícil de explicar, mas daqui até aqui tem que ser congruente daqui até aqui, certo? Isso é uma coisa se você tiver dúvida você pode fazer assim, tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Muito tranquilo. Pode estar mais fácil que a do nono ano. Laura Stair. Minha aluna, dou aula de umas matérias doidas pra ela lá no colégio. Ah, essa questão muito boa. E essa questão caiu uma igualzinha das crianças, tá? Karina organiza mesas de dimensões 2 por 1, tá? De acordo com o número de participantes das reuniões. A figura ao lado mostra como são organizadas essas mesas para pequenas, médias e grandes reuniões. Quantas mesas serão utilizadas nas grandes reuniões? Calma, Ângelo. Calma. Calma. Então, temos que fazer com calma. Bom, tem várias maneiras de fazer. Vamos fazer de um jeito... Mas por que 12, João Ângelo? Se vocês sabem o porquê, beleza. Se não, matemática não é a resposta. É o caminho pra chegar na resposta. Vamos lá. Aqui, ó, eu uso tijolinho de dois em dois, né? Então, vamos tentar desenhar o tijolinho de dois em dois aqui, ó. Dois. 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 Sobrou um, mas vai subindo. Dois. E vai fazendo, ó. Se aqui coube três, ali vai ser três também, ó. Dois. Dois. E vai fazendo, né? Não precisa desenhar, óbvio que não precisa desenhar. Tá? É... Mas desenhando também dá certo. Seria mais fácil você fazer um negócio aqui, ó. Certo? Foi doze mesmo. Tá? É três vezes quatro. Doze. Certo? Tem um outro jeito de perceber isso, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui tem quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui tem oito. Isso aqui é uma progressão geométrica. Não. É a gente met. Não vai dobrando, ó. Você vai somando quatro. Por quê? Porque é como se você tá abrindo espaço pra mais dois, não é? Se você tá abrindo espaço mais dois, você vai colocar mais quatro em cada canto. Tá? E você precisa de mais quatro mesas pra completar o canto. Se eu quiser colocar nove, tá? Pegar e colocar em cada canto mais uma mesa. Então, eu tenho que somar quatro e ainda é doze. Tá? Acho que dá pra fazer de várias maneiras. Tem gente também que faz o seguinte... Algebrisa. Faz uma conta. Dá pra fazer uma função. Isso aqui é uma função, tá? Pra quem não entende o que é função, isso que eu acabei de fazer é função. No caso, essa é uma função do primeiro grau, tá? Essa é uma função do primeiro grau. Dá pra você fazer ela tranquilamente, dar pra pôr no gráfico, no plano cartesiano. Função afim, que a gente chama. Acho que não é nem afim, é linear, né? É, Júlio. Mais ou menos, né? Não sei por que você pôs o dividido por dois aí. Isso aqui é... Entendi. 2n menos 2. 2n menos 2? Não. Não. É porque aqui é 3, né? Na verdade, é 4n a função, né? Primeira. E se eu quiser pôr em função do lado ali, eu vou ter que fazer uma fração mesmo. Vai dar uma expressão fracionária. Depois a gente volta nisso. Tá? É, se n for o valor da base, você vai ter uma função composta aqui. Depois a gente faz isso pra gente não ficar perdendo muito tempo, tá? A figura mostra uma tabela da multiplicação sendo visível apenas um resultado. Os números x e y são inteiros positivos e x maior que y. Qual é o valor de x? Bom, isso aqui é muito fácil, né? Qual é o único produto maior que 1 que dá 77? 7. Só tem 1. 77 por 7, 11 por 11, 1. Então, aqui é 7 vezes 11. Mas o que é maior? x não é maior que y? Se x é maior que y, aqui é 11, aqui é 7. Concorda? Sim. Não, mentira. Não. Aqui é 11, aqui é 7. tá certo? Entendido? Então, qual é o valor de x? Nossa, mas é muito boa essa questão. É muito boa. É uma questão simples e muito boa. Muito boa mesmo. Não sei como é que eles conseguem ter umas ideias de umas questões simples e boas, ao mesmo tempo. Vocês entenderam o porquê, né? Professor, a letra é... Por quê? Não é 11? Não. Eu quero saber o valor de x. 11 é x mais 1. Entendeu? Tá mais fácil que a outra. Tá. Tá mais fácil que a outra. Ah, que questão legal. Eu sou menor que minha metade e maior que meu dobro. A soma de mim e meu quadrado é zero. Quem sou eu? Ora, pessoal, vamos lá. É, mas vamos fazer a conta. A soma de mim e meu quadrado é zero. equaçãozinha é bostinha do segundo grau. Vamos pôr em ordem. Como é que eu resolvo essa equação? x que pode fazer básica também, mas assim é mais fácil. Então, x é igual a zero ou x é igual... x mais 1 é igual a zero, x é igual a menos 1. x pode ser zero ou menos 1. Mas vamos lá. Eu sou menor que minha metade. Metade zero é zero. Certo? E menos 1 é menor que a metade de menos 1 que é menos meio. Olha, você vê, a metade é maior do que a coisa. Imagina, dividindo a metade ficou maior. Quer dizer, menos 1 é maior. E maior que o dobro. O dobro é menos 2. Então, o dobro é maior. Então, só pode ser o menos 1. Porque é o zero, metade zero é zero, o dobro é zero. Então, zero é tudo igual. Então, o número é menos 1. Certo? Deu para entender? Que questão legal. Muito boa, prof. Muito boa, muito boa. Eu estou inculcado com aquela da questão. Eu estou inculcado porque eu tenho que falar com uma menina de Cabo Verde que queria participar do Podemos. Eu esqueci de adicioná-los nos grupos. Você me lembra? Se não lembrar hoje, me lembro depois. Alguém me lembra? Manda alguém no WhatsApp ali falar com a menina de Cabo Verde. No WhatsApp. Não, deixa o outro mandar. Não manda, não se ele me distraia aqui também. Ó, certo? Não, gostei, gostei. Essa prova está melhor do que as outras. No retângulo ao lado, os pontos médios. É, Mariana Lins, algodão doce. No retângulo ao lado, os pontos médios. A Mayara está aí ainda? Mayara, antes era a Mariana que fugia das aulas. Certo? É, agora a Mariana está ficando. A Mariana vai ganhar 300 reais por mês. Oi, Mayara. Mayara também vai ganhar, ah, não vai não, Mayara foi menção, né? Mas você pode pedir uma bolsa, às vezes você consegue aí, se a amiga da diretoria aí, do Kelvin, como é o nome do cara? Kelson? Ah, você está com a bolsa da Oba, que bom. Então, então, está tudo certo. No retângulo ao lado, ela é boa em si, ela foi ouro na impida de ciência também, é boa em tudo. No retângulo ao lado, os pontos médios dos lados maiores são ligados aos quatro vértices. Que fração da área do retângulo foi escurecida? Muito fácil, ó. Eu dou essas questões lá no sexto ano. Eu dou para as criancinhas do segundo, terceiro ano, eu dou isso aqui, segundo, terceiro não, quarto, quinto. Tá? Está dividido em quantas partes? Em oito. Estão coloridas quantas? Dois. Então, é o que eu tenho dois otávios, certo? Mas dois otávios é a mesma coisa que um quarto. Nossa! É muito fácil. Meu Deus! Que questão fácil. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Essa é muito fácil. Numa escola, há cinco candidatos para a eleição do presidente do clube de matemática. Após 90% dos votos serem contados, são Alex tem 14, Beto tem 11, Carlos tem 10, Diana tem 8 e Eduardo tem 2. Quantos votos é... Quantos candidatos tem chance de ganhar a eleição? Bom, vamos somar tudo para ver o que está acontecendo, né? Somar tudo. somar é mais, tá? Tem gente que pergunta mas soma de mais ou de menos? Não, somar ou de vezes. Somar é só a mais. Então, aqui, esses aqui dá 20, 30, 40, 45, certo? Então, se 45 é 90%, quanto que é 100%? Essa é a prova do ensino médio, Bruno. 50. Então, falta 5 votos, Carlos, concorda? Então, vamos lá. Suponha que o Alex não tem mais nenhum voto. Tá? O Alex pode ganhar, óbvio. Só ele ter os 5 votos ele ganha. Se a Beto tiver mais 5 votos, ela passa do Carlos. É, passa o Alex. Se o... É 16. Se o Carlos também tem chance de ganhar. Então, tem 3 caboclinhos que ainda podem ganhar. Tá? Tem muitas questões interessantes nas... Ô Luiz, é uma sorte essa prova estar fácil, tá? Eu acho que varia de ano a ano. Certo? Depende muito do país que está coordenando a prova. Porque cada país é coordenado por um... Cada prova é coordenada no país. Vamos supor, essa prova pode ter sido feita na Croácia, sei lá, na Romênia. Se fosse na Romênia, seria mais fodida. Pode ter sido feita lá na Costa Rica. tá? Agora, sobre questão de eleição, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Você sabia que dá pra alguém perder em todas as urnas e ser eleito o mais votado? Dá pra alguém perder em todas as urnas e ser o mais votado? Eu vou dar um exemplo, vocês vão mostrar. Olha só. É, a pessoa perde em todas as urnas e é o mais votado. Vamos lá. Só que tem que ter três candidatos. Se tiver dois, isso não dá certo. É, vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar com um exemplo bem simples, tá? Aqui o candidato A, aqui o candidato B, aqui o candidato C. Aqui a urna 1, aqui a urna 2, aqui a urna 3. Candidato A tem 100 votos aqui. Candidato B tem 80 e o candidato C tem 10. Na urna 2, o candidato A tem 10, o candidato B tem 70 e o candidato C tem 90. Aqui o candidato A tem 60, o candidato C tem 50 e o candidato B tem 50. O candidato B ganhou em alguma urna? Aqui quem ganhou foi o A, aqui quem ganhou foi o C e aqui quem ganhou foi o A. eu dei um exemplo aqui de cabeça. Agora vamos somar. 170 votos, 200 votos, 160 votos. Quem ganhou? Candidato B sem ganhar em nenhuma urna. Legal, né? E muito... Hã? 150. 150, é. Então dá pra você fazer muitas coisas. É igual o pessoal ver pesquisa e soma os votos de intenção de voto a 101%. fraudado, fraudaram a eleição. Não, não fraudou não, meu filho. Não fraudou não. É verdade. Eu gosto muito do Big Brother porque dá sempre pra... Quase sempre você sabe que vai ser eliminado. Eu consigo fazer muita matemática no Big Brother e consigo olhar os caras lá fazendo as contas. por exemplo, a Márvila, nossa senhora, ela não consegue pensar matematicamente por isso que ela perde todas as provas. Entendeu? Ela conseguiu se colocar no paredão por falta de fazer continho demais. Entendeu? Se a Márvila na hora percebesse ali, ela não se colocava no paredão. Eu percebo que ela não entende ela não é boa de matemática. A Bárvila, você deu uma prova lá? Então, não, mas ela não pensa. Ela não pensa. Tem umas coisas assim, tinha um jogo de um quebra-cabeça ali que dava pra analisar a probabilidade que cada um tinha que ganhar. É uma coisa bem difícil. Dá pra fazer muita matemática ferrada no Big Brother. Tá? Eu gosto do Big Brother por causa da matemática e da Juliette, né? Eu gostava do Big Brother por causa da Juliette porque ela é fantástica. Agora, esse Big Brother eu vejo por causa da matemática. Certo? Vamos lá. O diagrama ao lado no celular de Nadir indica quanto tempo ela gastou na semana passada com seus aplicativos. Nessa semana, ela diminuiu pela metade o uso de dois aplicativos, mas continuou usando os outros dois da mesma forma. Como pode aparecer o diagrama dessa semana? Vamos lá. O diagrama ao lado no celular Nadir não, Camila, Juliette, não era boa de matemática, não, era boa, gente, de matemática ela era ruim. Mas vamos voltar aqui, Diagrama ao lado do celular de Nadir indica quanto tempo ele gastou na semana passada com seus aplicativos. Calma, Lucas, eu não entendi ainda. Nessa semana, Angela, eu não entendi ainda, Carma, nessa semana, ela diminuiu pela metade o uso de dois aplicativos, mas continuando usando os dois da mesma forma. Tá, então você concorda que tem que ter duas barrinhas igual? e duas barrinhas tem que estar pela metade? Vamos contar quantas barrinhas igual tem cada um. Aqui tem alguma barrinha igual? Não. Então aqui não tem. Não pode ser. Aqui quantas iguais tem? Duas. Calma, eu sei que é essa, mas vamos lá. Aqui quantas continuam igual? Só uma. Então não, duas, né? Duas. Aqui quantas continuam igual? Uma. Então aqui não pode ser. Aqui quantas continuam igual? Nenhuma. Só uma. Então não pode ser também. Então sobrou dois candidatos, né? Vamos ver qual cai pela metade. Esse aqui, aqui tem três, né? Então não pode ser. Você já eliminou de cara, tá? Então eu coloquei igual. Agora aqui é metade? Sim. Aqui é metade? Se não fosse, então é letra C, tá? Tiago, ainda não se está tendo, falta muito tempo para o BMEP. O BMEP é só em dia 7 de outubro, se eu não me engano. Então não precisa... Eu vou conversar agora, não. Você quer um pouquinho? Ih, está acabando o nosso veneno aqui. Agrotóxico. Acabou o nosso agrotóxico. Tá. Ok? Deu para entender essa questão? Muito boa também, viu? Muito boa essa prova. Muito boa. Mas fácil, né? Cinco quadrados. Cinco quadrados. triângulos e dois triângulos, retângulos, são reunidos, triângulos e retângulos são essas coisinhas brancas aqui. São reunidos para formar a figura ao lado. Os números 3822, dentro de três quadrados, indicam só a área em metro quadrado. Qual a área do ponto de interrogação? Quem sabe qual matéria da matemática que resolve esse exercício aí? Que área da matemática? Sim. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos a soma... Nosso querido Pit? Pit, é a Pit. Quem tem teto de vidro que está com a primeira pedra. Então, nosso querido Pit, como diz a Jaqueline, esse daqui é um triângulo retângulo. Então, esses são os quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, os lados que formam L é um cateto. Se você formou um L, formou um L, é cateto. O que o outro chama hipotenusa. Certo? Então, aqui deu 25. Ora, meus amigos, mas aqui é 8, né? Que número mais 8 dá 25? 17. 17. 17 mais 8 dá 25. Nossa, muito fácil. Só que tem que saber o famoso teorema de Pitágoras, tá? Que você usa o teorema de Pitágoras. Muito boa. Gostei. Não, o que é legal é que é uma prova fácil, mas questão que eu nunca vi na vida e nem pensei. É incrível como eles têm essa capacidade. Isso aqui é obra de arte, essas questões. Entendeu? Porque são questões, assim, não é aquela questão repetitiva. É aquela dos copos, aquela lá é repetitiva, certo? Aquela questão dos copos, a gente já viu mil daquela igreja. Certo? A figura compõe-se de 5 grandes círculos de raio igual e 4 círculos menores. Você sabe o teorema de Pitágoras, João Vítor? Você conhece o teorema de Pitágoras? Então, a soma dos quadrados catetos e o quadrado da hipotenusa é simplesmente isso. A soma dos quadrados catetos, somei os quadrados catetos, é o quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados catetos é o quadrado da hipotenusa. Só isso. Mais nada além disso. Só isso. E esse, inclusive, é mais fácil do que os círculos que dão na escola, porque na escola você tem que fazer com onda, álgebra e tal. Então, vamos lá. A figura compõe de 3 circuluzãos de raio iguais e 4 circuluzinhos de raio igual a 1. Todos os centros, círculos e pontos de tangência estão alinhados. Isso aqui, só para falar o seguinte, a figura é o que parece. Isso aqui significa, simplesmente, a figura é o que parece. É só para isso. Você não pode confiar na figura. Eu quero saber a área total da região cinza. Vamos lá. Para fazer a área total da região cinza, vamos pensar no seguinte. Presta atenção aqui. Muita atenção. Muita atenção. Eu vou arrancar essa área e passar para cá. Eu vou arrancar essa área e vou passar para cá. Então, você concorda que eu posso olhar só para esse pedaço aqui e ignorar o resto de tudo? Entenderam o que eu fiz? Então, a resposta é a área do circuluzão menos duas vezes a área do circuluzinho. Certo? É só isso. A área do circuluzão menos duas vezes a área do circuluzinho. Mas eu sei, porque foi dado, que a área do circuluzinho é 1. Qual que é a área do circuluzão? 2. Concorda? Ah, raio. Desculpa. Vamos repetir. Eu sei que o raio do circuluzinho, o raio do circuluzinho é 1. Então, o raio do circuluzão é 2. Como é que a área da figura é? πr². Então, é πr² menos duas vezes πr². e o raio é 2. r é 1. Então, beleza. 4π menos 2π. 2π. Tranquilo. Achei que era mais difícil. Então, é 2π. Alguma dúvida sobre isso? Não. Vocês podem participar, né? Camila Cardoso. Camila Cardoso vai com o Flávio para Florianópolis, vai conhecer a Jaqueline Agra. Ó, Camila, vocês fazem favor de conhecer a Jaqueline lá, tá? Que eu não posso entrar no hotel. E aí, eu vou ter 15 minutos só para ver vocês. Aí, quando vocês me verem lá, vocês levam a Jaqueline. Ah, que é Jaqueline? para a gente tirar uma foto. Pelo menos, você não vai conseguir fugir para ir na praia, no shopping. Entendeu? Jaqueline é do sertão de Pernambuco, de quase divisa com a Paraíba. Ápia quer ir do hexágono X para o hexágono Y. Ela pode passar de um hexágono para o outro, somente se eles têm um lado em comum. Quantos caminhos diferentes tem de X a Y que passam por cada um dos sete hexágonos brancos exatamente uma vez. Certo. Então, a Ápia é uma abelhinha, tá? E ela quer ir do X para o Y, passando por todos. Deixa eu fazer um caminho aqui. Presta atenção aqui, pessoal. Depois nós volto a conversar de Florianópolis. Ó. Esse é um caminho. Eu quero saber todos. Alguém tem alguma ideia de fazer isso simples? É no máximo seis, né? Então, se eu achar seis, é seis. Bom, vamos lá. Você concorda que só tem uma opção aqui e aqui? Concorda que aqui tem uma opção? Então, vai mudar só ali no meio. Certo? Porque aqui eu tenho duas opções e ali também eu tenho duas opções em chegada. Então, o que eu posso fazer? Eu queria ver um jeito de eu esquematizar isso. Vamos fazer o seguinte. É difícil desenhar hexágono, mas eu vou desenhar uns retângulos. E aí passar pela diagonal? Não, não vai dar certo. Ah, já sei. Desenhar pontinho. Vamos desenhar pontinho. E fazer todos os caminhos possíveis. Por que eu estou desenhando só o fim? Porque o início ali está determinado, tá? O início ali está determinado. E no máximo é seis, né? Então, vamos pôr seis. Vamos ver quanto que está. Não, é fazer na unha, né? Fazer na unha. Então, olha. Pode ser aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui. Pode ser aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Então, eu estou levando isso em conta. Ela pode pegar aqui, aqui, aqui e aqui. Eu só estou vendo esses caminhos, ó. Não dá para usar o princípio fundamental da contagem. Porque depende da escolha. Ele tem opções diferentes. Eu achei três. Tem mais de três, pessoal? Eu não sei se tem mais de três, não. Eu achei três. Fala para mim qual que é o outro. Não, mas começando pelo outro lado é igual, é. Ah, já sei. Tem esse. Esse, 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 né? Uhum. Tem mais? Pode ficar assim. Tchau, tchau, tchau. Ah, não, eu já fiz. Tem mais algum? Qual é o outro? Um perto, o outro? Assim? Era assim, né? É. Pronto. Nossa senhora. Tá. Cinco é. Dá para chutar. Se você não souber, você tem 50% de chance de chutar e ganhar. Tá repetido, professor. O quatro e o cinco. Então é três? É cinco mesmo. O senhor desenhou errado. Último. Como é que eu faço o último? Explica. Vai de cima para baixo. Igual quatro. Assim? Para a direita. Agora sobe para a bolinha da direita, não do meio. Ah, já entendi. Ah, já entendi. Peraí, deixa eu fazer as bolinhas de novo, porque desbolinhou aqui. Peraí que eu tinha entendido, mas eu errei. Vem para cá. Agora o que que faz? Para a direita. Para a cima. Vem para cá e assim. Sim. Isso? Ah, então é o contrário do segundo. Pronto. Mas é cinco do mesmo jeito. Bom, cinco a gente achou. Tá? Eu não tinha entendido, Vitor. Desculpa. Tá, vamos para a próxima. Cara, são... Está rendendo essa prova mais fácil. Rende muito. Vai dar para fazer mais do que do nível C. Uma vez, eu conheci seis irmãos, cujas idades eram seis números inteiros consecutivos. Fiz a cada um deles a seguinte pergunta. Quantos anos tem o mais velho dos seus irmãos? Qual dos números a seguir não pode ser a soma das seis respostas? Tá, muito boa essa aqui. Você concorda que a idade dos irmãos é o seguinte? É N, N menos um, N menos dois, N menos três, N menos quatro e N menos cinco? Concorda? Presta atenção na minha resolução. Se tiver outra ideia, daqui a pouco eu deixo falar. Presta atenção na minha resolução. Concorda que essa é a... São as idades possíveis? Qual é a idade do irmão mais velho desse daqui? Tá? Qual que é a idade do irmão mais velho desse aqui? E desse? E desse? E desse? E desse N? N, 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 N. Mas a idade desse aqui, do irmão mais velho, é N mais um. N menos um. Se eu somar tudo isso aqui, porque ele não é irmão dele mesmo, dá seis N menos um. Então, é só eu achar o número aqui, que é o múltiplo de seis N menos um. Entendido? Então, eu quero achar qual o número acima é o múltiplo de seis N menos um. Ou seja, quais dos números ali divididos por seis, dá resto cinco. De cara, eu sei que é esse. Ah, qual não poderia. Tá. Então, o que eu faço? Divide. Porque o último Caio, qual que é o irmão mais velho dele? O irmão mais velho dele é o N menos um. Eu sou o irmão mais velho. Eu tenho duas irmãs. Se perguntar pra minha irmã caçula, quem que é o irmão mais velho dela? Eu. Se perguntar pra minha irmã do meio, quem que é o irmão mais velho dela? Ela é eu. Mas se perguntar pra mim, a minha irmã mais velha é a Fábia, é a do meio. Não é eu. Entendeu? Eu não sou meu irmão. Então, é N mais um. Por isso que é seis N menos um. Esse entendimento é tudo nesse problema. Certo? Porque aí, é só dividir todos os números por seis. Só dividir todos os números por seis. E não adianta dividir na calculadora, que é a divisão euclidiana. Tá? A divisão com o resto. Tem que fazer tudo e divisão por seis. Tá? Não é fácil. Não vamos fazer isso, não. Vamos ver os números consecutivos. 96, 126, 168, 206, 234. Você concorda que pra ser divisível por seis tem que ser par e múltiplo de três? Concorda? Todos são pares. Vamos ver qual não é múltiplo de três. Esse é múltiplo de três. Porque 15 é múltiplo de três. Esse é múltiplo de três. Esse também é múltiplo de três, né? Um mais... Oito mais um, nove. Este não é múltiplo de três, ó. Esse não é múltiplo de três. Este daqui é múltiplo de três. Então, o que não é múltiplo de três é esse. O que você não entendeu, Sofia? Qual parte? Qual parte? Como tudo, tudo... Isso não existe, tá, Sofia? Não entender tudo. Primeiro que esse é um problema simples, certo? Talvez você não entendeu o problema. Então, tudo não tem como a gente fazer milagre. Então, deixa eu tentar... Você tem que ter entendido o problema. Deixa eu tentar te explicar mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Primeira coisa. O problema está falando o seguinte. Tem seis irmãos, tá? Meu Deus. Tem que ser... Só que você é uma merda do meu YouTube aqui, porque eu perdi o chat. Ó, então... Uma vez conheci seis irmãos, cujas idades eram seis números consecutivos. Então, eles têm seis números seguidos de idade. Quer dizer que essa mãe tinha filho todo ano. Um ano ela tinha um filho, três meses depois engravidava, tinha outro filho. Três meses depois engravidava, tinha outro filho. Três meses depois engravidava, tinha outro filho. Ela teve seis filhos. Um atrás do outro. Escadinha. Um estava no sexto ano, no sétimo, no oitavo, no primeiro, no segundo, terceiro. Dá para pegar todas as medais do canguru num ano só. Certo? Tudo mesmo pai, viu, Ana Laila? Tudo mesmo pai. Aí é o seguinte, quem era o mais velho? Esse daqui. Se eu perguntar, Sofia, para o mais novo, a idade do mais velho, ele vai falar que é N. Se eu perguntar para o outro, a idade do mais velho também é N. Se eu perguntar para o outro, a idade também é N. Se eu perguntar para o outro, a idade é N. Se eu perguntar para o outro, a idade é N. Mas ele, esse N, não é irmão dele mesmo. O irmão dele tem um ano mais novo. Ah, você não é a Ana Laila Ayato? Desculpa. É aquela que usa esses nomes loucos. Não é a Ana Laila. Funcionaria também, Pedro. Mas ficaria mais difícil. Pedro perguntou, pode pôr N, N mais 1, N mais... Sim, pode. Aí daria 6N. Ah, é o Raul. Raul. Então tá bom, vai. É, então, esse daqui, esse daqui, tá? Esse daqui é o irmão mais novo daquele. Se eu somar a idade de todo mundo, vai dar 6N menos 1, tá? Então, eu quero saber qual desses números aqui é um múltiplo de 6 menos 1. Então, se eu somar 1 neles, ó, 96, 126, 168, 206 e 234, tem que dar um múltiplo de 6, certo? Então, a pergunta é... Quem de nós, quem de nós é múltiplo de 6? Eu quero saber qual não é, tá? Como que eu descubro, viu, Sofia, se o número é múltiplo de 6? Pode responder qualquer um. Quanto que é... Quando que eu sei se o número é múltiplo de 6? Alguém fala aí. Quando que o número é múltiplo de 6? Quando é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Todos eles são divisíveis por 2. Como é que eu vejo se o número é... E isso, Sofia, é perfeito, você sabe. Quando que eu vejo se o número é múltiplo de 2? Ele é por par. Então, todos são pares. Para eu ver se é múltiplo de 3, então, que confirma que é múltiplo de 2. Só que também tem que ser múltiplo de 3. Aqui é múltiplo de 3, porque a soma deu 15. 15 é múltiplo de 3. Aqui também é múltiplo de 3. Aqui também é. Aqui também é. Neste daqui, não. Bé! Bé! Não deu. Então, esse não pode ser a soma, tá? Para quem não entendeu nada, eu vou dar um exemplo mais fácil, tá? Eu vou dar um exemplo mais fácil. Olha só. A Camila, ela tem 4 filhos. Um tem 10 anos, outro tem 9, outro tem 8, outro tem 7. Certo, Camila? Só para ficar mais fácil. Depois eu volto para você dar a frente. A Camila tem 7 filhos. Qual é a idade do filho mais velho, do irmão mais velho, desse filho da Camila aqui? E desse filho da Camila aqui? Nessa época, o que você tem 50 anos, Camila? Esse aqui? E o irmão mais velho desse aqui? 9. 9. Se eu somar esses aqui, vai dar 59. Tá? 30. 39. Que é o múltiplo de 4 menos 1. Certo? Desculpa usar a Camila como exemplo, foi corajosa. Eu preciso ir ao banheiro. Certo? Tirou o print, Vitor? Será que eu vou postar hoje? O que é ENSA? É ENSA? Tem que se identificar, pessoal. Quem não se identificou ainda? Alguém explica aí no chat como que tem que se identificar? Ó, vamos lá. Questão da ESA. Eu vou ao banheiro enquanto isso. Leiam aí a questão da ESA. ESA? O que é o que é o que é o que é o que é? Oi, Camila. Cris, não consigo parecer isso. Você acredita que ontem, eu conversando com uma aluna no Zap, e eu descobri que ela é a única medalhista de areado, eu estava procurando a menina, e a menina já conversava com ela no Zap, sem saber. Vamos lá. Mas, escola Nossa Senhora de Licínia, precisa pôr a cidade também, pessoal. Então, vamos lá. Eva colocou 2022 ladrilhos numa reta. Em seguida, Adão retirou os ladrilhos na sexta, décima segunda, décima oitava posição. Dos que restaram, Beatriz, pessoal, sempre enviar o nome, hein? Beatriz removeu os que estavam na quinta, décima, décima quinta. Em seguida, Célia retirou dos que sobraram, os que estavam na quarta, oitava, décima segunda. Finalmente, Dóris retirou todos os ladrilhos que sobraram. Nossa, né? Eva, Adão, Caim e Abel. Não. Eva, Adão, Célia, Beatriz e Dóris. Vamos lá. Então, o que eu vou ter que fazer? A Eva colocou 22. Então, o Adão, ele tirou quem? Ele tirou os múltiplos de seis. Essa questão é difícil, tá? Eu acho. A Beatriz tirou quem? Os múltiplos de três. De cinco. E a Célia tirou os múltiplos de quatro. Mas, presta atenção. Não. Não, não é fácil assim, não. Essa questão é bem complicada. Porque, olha só. O Adão tirou os múltiplos de seis. Então, a Beatriz tirou os múltiplos de cinco menos os múltiplos que são ao mesmo tempo de seis e cinco. Ou seja, os múltiplos de trinta. Concorda comigo? Que a Beatriz, ela tirou os múltiplos de cinco, mas os múltiplos de trinta já estavam todos tirados fora. Também são múltiplos de seis. A Célia tem um problema mais complicado. Ela vai tirar os múltiplos de quatro menos os múltiplos que eram também de seis. menos os múltiplos de seis vezes quatro, vinte e quatro. Menos os múltiplos de vinte. Nossa, é mais complicado do que imagina. Só que, se for múltiplo de vinte e vinte e quatro, que é os múltiplos de cento e vinte, ela tem que somar, porque ela tirou duas vezes. Eu acho que não é só isso, não. Acho que tem que ser doze. É doze. E aqui é sessenta. Só que tem os de trinta também, que tem que tirar, né? Aí eu tenho que somar os múltiplos de trinta aqui. Isso aqui usa o princípio da exclusão e inclusão. É bem complicado. Professor, quer que eu explique? Oi. Pode, pode explicar. Você pega dois mil e vinte e dois, tira os múltiplos de seis, que é do que o vinte e dois menos um sexto dele. Ao que sobrar, você tira um quinto, que foi o que Beatriz tirou, e do que sobrar, você tira um quatro. Não é isso. Não é assim. Porque você tem que... Você já tirou os múltiplos de trinta. Entendeu? Então, você não tem como tirar de novo. Vamos fazendo para vocês entenderem. Ó. Espera aí. Dois mil e vinte e dois dividido por seis é quanto? Vinte por seis, três. É... Vinte por três, seis. Sobra dois. Vinte e dois por seis também é três. Sobra quatro. Quarenta e dois por três, sete. Então, que quadrão vai tirar? Trezentos e trinta e sete. Certo? Então, dois mil e vinte e dois. Então, o Adão tira trezentos e trinta e sete. E vai sobrar... Quanto que vão sobrar? Dois mil e vinte e dois. Vou fazer uma calculadora aqui para a gente não se perder nas contas. Dois mil e vinte e dois menos trezentos e trinta e sete. Sobrar mil seiscentos e oitenta e cinco. Certo? Ok? Uhum. Agora, Beatriz... É complicado ela tirar, porque os múltiplos de trinta já foram tirados. Não é possível que é isso. Isso aqui é muito difícil. Não precisa. Não precisa. Não precisa de nada disso. Vou mostrar por quê. É só tirar todos os múltiplos de seis, cinco e quatro. Certo? É, sim. Porque a... Está perguntando o Adórias. Olha assim. Vou mostrar para vocês e vocês vão entender. Vamos lá. Inusitada. Aqui são os múltiplos de seis. Vai dar certinho. Múltiplo de cinco e múltiplo de quatro. Certo? Aqui no meio vai ser os múltiplos de doze, né? Que ao mesmo tempo, múltiplo de seis e de quatro. Aqui são os múltiplos de trinta. E aqui são os múltiplos de vinte. E aqui no meio, são os múltiplos dos três ao mesmo tempo. Concorda? Os múltiplos de seis, cinco e quatro. Ou seja, de sessenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um negócio chamado princípio da inclusão e exclusão. Depois eu até pretendo dar uma aula sobre isso, tá? Princípio da inclusão. Exclusão. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar dois mil e vinte e dois e subtrair, e subtrair, vamos colocar um código aqui? O número dos múltiplos de seis, o número dos múltiplos de quatro e os números do múltiplo de cinco. Não, peraí. Mas aí eu tenho que somar, eu tenho que somar os múltiplos de trinta, os múltiplos de doze e os múltiplos de vinte, porque eu contei duas vezes eles. Aí eu tenho que subtrair de novo os múltiplos de sessenta, por quê? Porque eles estão nos três. Entenderam o que eu tenho que fazer? Que eu tenho um M. M doze, M vinte, entenderam? M doze, M vinte, é doze mesmo. Porque é o mínimo múltiplo comum. M doze. Certo? É. Então aí eu preciso dividir, né, dois mil e vinte e dois por todos esses números. Então vamos lá. Dois mil e vinte e dois dividido por seis. Trezentos e treinta e sete. Dois mil e vinte e dois dividido por quatro. E o resto é zero. Vamos fazer no calculador. Que questão difícil. Acho que eles deram mais fácil só para enganar. Sabe? Não é bagunçado, não. É bem... Se eu chamo princípio da inclusão e exclusão. Vai dar... Hã? Cinco e cinco, verdade. E sobra alguma coisa? Sobra dois. Quanto que é dois mil e vinte e dois dividido por cinco? Quanto que é, Camila? Dois mil e vinte e dois por cinco. Quanto que é, Camila? Quanto que é, Camila? Quatro mil e vinte e quatro. Sobra dois. Certo? Quanto que é dois mil e vinte e dois por trinta? Dois mil e vinte e dois por trinta. Sessenta e sete. Sobra quanto? Quanto que é dois mil e vinte e dois por trinta? Sobra doze, né? Não, dezoito. Quanto que é dois mil e vinte e dois por doze? Estou fazendo na calculadora, tá? Sobra quanto? Sobra nada. Não, é... Sobra seis, né? E dois mil e vinte e dois por vinte? Cento e um, né? Sobra dois. E quanto que, finalmente, quanto que é dois mil e vinte e dois por sessenta? Trinta e três. Sobra quanto? Só pra gente fazer certinho. Não pode sobrar mais quarenta e dois? Pode sim. Tá, então vamos lá. Vamos fazer as contas, então. Tá? Vamos... Isso chama princípio da inclusão e exclusão, tá? Então, o que que eu vou fazer? É pouco falado no Brasil isso. Eu vou pegar trezentos e vinte e sete, que é o que tá ali, somar com quinhentos e cinco, somar com quatrocentos e quatro. Tem gente que chama isso aqui de conjunto, me dá uma irritação. Isso aqui é diagrama de V, não tem nada a ver com conjunto. Não tem a ver, mas é diferente. Dezesseis vai um... É... Mil duzentos e quarenta e seis. Certo? Eu somei esses três e deu mil duzentos e quarenta e seis. Agora vamos somar esses três aqui. Sessenta e sete, cento e sessenta e oito. E cento e um. Quanto que deu isso? Trezentos e trinta e cinco. Então, o que que eu vou fazer pra chegar na minha resposta correta? Eu vou pegar... Esse aí. Esse aí? É. O que que eu vou pegar? Mil duzentos e quarenta e seis. E subtrair... Não. Dois mil e vinte e dois menos mil duzentos e quarenta e seis. Dá quanto? Alguém faz essa subtração pra mim? Dois mil e vinte e dois menos mil duzentos e quarenta e seis. Setecentos e setenta e seis. Aí, soma aí. Setecentos e setenta e seis com trezentos e trinta e seis. Mil cento e doze. Aí, mil cento e doze menos trinta e três. Tem isso? Professor, é do jeito que eu falei. O quê? Tira um sexto de dois mil e vinte e dois, aí dá mil e oito e oito e cinco. Tira um quinto disso, aí dá mil e trezentos e quarenta e oito e tira um quarto disso, dá a letra D, mil e onze. Não é, não é, não pode ser, entendeu? Porque você tem número que faz parte dos dois conjuntos, você só poderia fazer isso se os conjuntos fossem disjuntos, tá? A questão também pode estar mal traduzida. Vamos olhar, qual questão que é essa? Olha o número pra mim. A letra sete é a letra D, que eu já li no gabarito. Então tá errado. Porque as três pessoas, eles não tiram do mesmo conjunto. Eles tiram do que sobrou. Então, mãe, não tem importância. Não tem importância. Entendeu? Não tem importância. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu tirei os múltiplos de sessenta. Então, retirou doce que sobraram. Certo? Tá corretíssimo o que eu fiz aqui. Ah, verdade. Retirou doce que sobraram. É, cagou pro resto. Entendeu? Cagou pro resto. É porque, ó, ele não retirou. É, aí ele removeu e renomerou a coisa. Então, isso aqui é sem... Sem renumerar. É muito mais fácil. Você tá certo, Júlio? Você tá certo? Porque, olha, é sem... Remunerar, não. Renumerar é na grama de remunerar. Vamos remunerar o exercício. É, é, é... Não, ele renumerou. Eu entendi. Tá certo. Então, vai pegar dois mil e vinte e dois... Vai ser múltiplo. Vai ser múltiplo. Vai ser múltiplo. Aí, você vai fazer o quê? Você vai tirar um sexto, depois tirar um quinto, depois tirar um quarto. Nossa! Júlio, eu não tinha entendido o problema. Porque é o seguinte. Eu achei que os ladrilhos estavam renumerados. Mas não é. Eu não tinha interpretado o problema. Então, o problema é mais fácil. Então, tem um jeito, é mais fácil fazer isso aqui, ó. Se eu tirar um sexto, é cinco sextos. Se eu tirar um quinto, fica quatro quintos. Se eu tirar um quarto, fica três quartos. É só multiplicar dois mil e vinte e dois por cinco sextos, por quatro quintos, e por três quartos. Aí, eu corto esse com esse, esse com esse, três sextos, vira um meio. Então, vai dar mil e onze. Nossa! Nossa! Não tem muito mais simples. Não, não. Tá louco. É sério, é sério. Olha só. Não, mas é bom que eu expliquei o princípio da inclusão e inclusão. Ó. Olha o que eu tô sentindo. Fui tapeado. Fui tapeado. Porque fica... Ó. Não, olha só. Eu tirei... A parte de um sexto é a mais fácil. Deixa eu explicar. Muita gente sei que faz na unha, tá? Se eu tirei um sexto, sobrou cinco sextos. Se eu tirei um quinto, sobrou quatro quintos. Se eu tirei um quarto, sobrou três quartos. Certo? Você também podia fazer na unha. Você podia fazer dois mil e vinte e dois dividido por seis, trezentos e trinta e sete. Dois mil e vinte e dois menos trezentos e trinta e sete. Vamos fazer aqui, ó. Dois mil e vinte e dois. Mil... Quanto? Mil e seiscentos e oitenta e cinco. Quanto que é mil e seiscentos e oitenta e cinco dividido por cinco? Dá trezentos e trinta e sete. Aí vai dar mil e trezentos e quarenta e oit. Mil e trezentos e quarenta e oit. Quanto que é mil e trezentos e quarenta e oit dividido por quatro? Deixa eu ver se eu adivinho. Trezentos e trinta e sete. É? Mil e trezentos e quarenta e oit. Menos trezentos e trinta e sete. Hã? Mil e onze. Certo? Nossa! É. Só que assim, talvez, é o jeito que você pensou, né, Júlio? Mas podia fazer essa multiplicação aqui, ó. E aí eu lascava a espada na questão e vai cortando, ó. Vai arrancando assim, ó. É a segunda questão que eu mudo a interpretação e dá pra fazer. Porque a última questão que fiz na outra aula, essa questão aqui, eu tinha entendido outra coisa e a questão tinha ficado melhor. Essa questão fica boa também, se for daquele jeito. Só que assim é muito mais fácil. Certo? Nossa, eu tinha nem repetido. Porque eu não... Ah, essa questão é boa. Certo? Ó. Três crianças perguntaram à sua avó qual era a sua idade. Não façam isso, tá? Não pergunte idade. Não pergunte pra mim, que eu não falo. Ela respondeu pedindo pra elas adivinhar a sua idade. Uma das crianças chutou 75, outra 78 e a terceira 81. A avó respondeu que uma neta errou por um ano, outra errou por dois e outra errou por quatro. Eu costumo fazer esse tipo de exercício botando uma reta. Tá? 75, 78 e 81. E vamos calcular a distância. É três, né? Daqui até que é três. Daqui até que é três. Então, uma errou por um ano e outra errou por dois anos e outra errou por quatro. Então, pra eu achar a idade da avó, eu tenho que colocar um número que a distância seja um, outra dois e outra quatro. Então, vamos lá. 76 e 80. Pode ser 76, né? Ou pode ser 80. Concorda comigo? Concordo que pode ser 76, 80? Porque, olha, os dois têm distância um da idade, dois de outra idade e quatro da outra. Concorda? Então, pode ser 76 ou 80. Não. 79, né? 77 ou 79, faltando um é. Por que eu falei? 77 ou 79? É um 77 ou 79. Não. 77 ou 79, que pode ser. Então, não pode ser determinado exatamente. Tem gente que vai lá, chuta o 77, 79. É, eu pus errado, mas eu pensei. Distância é um. A distância ali tem que ser um. A distância não pode ser dois, porque senão ficaria cinco da idade, tá? Pode fazer a conta. 77, 79 vai dar certinho. Então, não pode ser determinado. Posso? Olha só. 77. As diferenças é um ano para um, dois anos para outra e quatro anos para outra, tá? Então, olha só. A de 77 tem um ano de diferença para 78, certo? A de 77 tem dois anos diferentes de 75 e a de 77 tem quatro anos para 81. Então, deu certo 77, um, dois e quatro. Eu posso fazer a mesma coisa, mesma coisa com 79. Tem um ano para 78, dois anos para 77 e quatro anos para 75, certo? Essa prova está muito bem elaborada, tá? Está muito bem elaborada. A outra prova eu fiz quantas questões? 17. Essa acho que eu vou fazer 16, ó. Vamos ir para o próximo. O triângulo ABCD foi dividido em 12 retângulos. Qual é a razão ABCD? Então, todos esses retângulos são iguais. Na verdade, não é igual, tá? A palavra correta é congruente. É beleza, a gente entende, tá? Igual seria se fosse o mesmo retângulo. Ele está querendo dizer que são as mesmas dimensões. O que eu posso fazer aqui é achar uma unidade comum, tá? Você concorda que... Deixa eu mostrar o que vocês podem fazer. Eu posso criar uma medida qualquer aqui, qualquer um número para eu colocar de unidade aqui. Mas você concorda que o lado maior é 3 do lado maior, 3 do lado menor, 3 do lado menor, equivale a 2 do lado maior. Você concorda comigo? Concorda que para cada 3 menor tem 2 maior? Certo? Então, eu posso achar uma unidade comum. Eu posso achar uma unidade comum, tá? Eu posso achar uma unidade comum, que é dizer que aqui mede 3 e dizer que aqui mede 2. Certo? Ah, porque só interessa a razão. Então, eu posso pôr qualquer número, tá certo? Certo? Sem calculador. Certo? Então, vamos colocar os lados das figuras. Aqui mede 3, tá? 3, aqui mede 2. Então, esse lado aqui mede 10. Certo? Eu coloquei um número arbitrário. Hã? 8, é. 8. Aqui 3, 3, 3, mede 9. Então, eu quero a razão de... Qual a razão que eu quero? AD, AD mede 8. E DC mede 9. Então, 8 nomes. Razão é 8 nomes. Muito boa essa questão. Essa prova é muito boa. A melhor prova que eu vi até agora é essa aqui. Certo? Ok? Dá tempo de fazer mais uma, mas não dá. Pessoal, eu vou fazer agora do terceiro ano do ensino médio e quem quiser ficar aí, pode ficar. Eu acho que vale muito a pena, tá? Porque eu vou fazer as questões mais fáceis. Então, eu acho que vocês vão aprender bastante coisa com a do terceiro ano do ensino médio, tá? Alguém tem algum comentário, pergunta ou questionamento a respeito dessa prova? Então, um minuto eu vou começar, só vou vir salvar o chat. Salvar o chat, igual aquele povo fresco. Chat! Vamos salvar o chat. Vou avisar nos grupos que vai começar o terceirão. É só o terceirão. Fica aí, pessoal. Não vou ficar deprimido, que vem menos gente nessa aula do terceirão. Tá? Não esquece lá no meu canal. Dá joinha, curtir. É uma prova de tempo. Deu uma hora e quarenta para fazer. Tá? Então, esse canguru foi J, né? Canguru J, 12, 23, 23. Cat. Deixa eu parar e voltar. Vou interromper a gravação e retomar. Quando eu não faço isso, dá um trabalho. Você não tem ideia, viu?